Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou gravar com o Marco. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando com ele, na verdade é o primeiro que vai aqui pro canal, mas eu já gravei um vídeo com ele, sobre barba, você tá vendo né, o cara tem a barba sinistra e olha como é que eu tô aqui. Então eu ainda tô no processo, mas enfim, isso aí é assunto pra outro vídeo que já já vai sair aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou gravar o vídeo, eu tava, vamos lá, deixa eu explicar. Eu tava dando uma olhada aqui no YouTube e eu vi um vídeo da Jéssica Belcoche que são looks iguais com tamanhos diferentes. E aí a gente veste tamanhos diferentes e aqui pro canal a gente vai gravar o vídeo de looks iguais e tamanhos diferentes na Rene. E lá no canal vai ser looks iguais e tamanhos diferentes da C&A, aqui vai ser a Rene, lá C&A. E vai lá no canal, aproveita e conhece, tem tudo de barba, agora eu vou começar a falar de moda inclusive com a ajuda do Thiago. Enfim, mas vai lá que tem conteúdo de barba, já tem vídeo com o Thiago, vai sair também nesse mesmo tempo que você estiver assistindo esse vídeo aqui, já vai ter vídeo lá. E é isso, acho que a gente falou tudo, vamos pro shopping agora. Vamos experimentar os looks de tamanhos diferentes e dizer, dar o nosso feedback, o que a gente achou, o que funcionou pra um corpo e o que funcionou menos pro outro e por aí vai. Então é isso aí, fica ligado. Então vamos lá, esse aqui foi o nosso primeiro look, né? Essa calça aqui, galera, ela é uma calça super skinny, então ela além de ser skinny, ela é aquela que prende tudo. E aí no caso não prendeu tanto aí pra você, né? Sim, essa aqui ela é... Essa aqui ela é 46 e cara, ela não ficou justa, ela não ficou certa em mim, ela me deixou o quadril mais largo, ela me deixou com a perna muito grossa porque ela tá folgada. É, no caso em você ela não ficou nem skinny. Não, ela não ficou skinny. Esse aqui é 46, eu acho que se fosse 44 ia ficar melhor. E a parada do joelho, mano, esquece porque ficou muito pra baixo isso do joelho. E aí tem a impressão que o seu tornovel ainda é curto, né? É, curto demais, parece que eu não tenho joelho, assim, não tenho panturrilha, tipo, joelho pé. Então, esse corte aqui eu acho que só funcionou no Thiago que ficou na altura certa, não deu problema. Mas aqui não, quanto maior o número eu acho que pior fica. E, mano, a camisa, essa camisa aqui ela é G, mas eu não levaria ela porque eu não gostei. Eu achei até que talvez do tamanho menor também porque eu uso mais roupa justa, eu não uso roupa tão folgada. Então, se fosse pra trocar, eu trocaria, obviamente, a calça, não levaria, não levaria a camisa. Mas talvez se a calça fosse mais justa, super levaria. Mas com essa aqui não dá, tem que ser tamanho menor. Como é que ficou ela? Então, no meu caso aqui foi, essa calça aqui, ela é a 38 e aí ela ficou perfeita. Não tenho o que reclamar dessa calça, ela ficou muito boa. A questão aqui, até dobei a barra aqui, então ficou bem legal, tá vendo? A camisa, cara, eu curto demais esse estilo de camisa com vestido vertical, que ela dá uma alongada, enfim. Mas realmente o corte, foi o que você estava falando, o corte dessa camisa não é bom. Olha só como que até em mim, e que vestiu bem, olha só como que ela dá, ela abre aqui, tá vendo? Então, no seu caso, juntou aqui a abril, com a questão da calça, então aí ficou parecendo que realmente tem um quadril enorme, parece que meu quadril, tipo assim, parece que assim, nossa senhora. E aqui no bolso, como ficou largo, pior ainda, porque dá impressão, como tem muita coisa sobrando, dá impressão que tá grande tanto pro lado quanto pra frente, como se tua perna fosse gigantesca, que não é. Tipo, a perna é metade disso aqui. Sim. Então, tipo, tá sobrando muita coisa aqui, entendeu? Tipo, então só é o tamanho mesmo, mas a calça ela é irada, e ela tá a cor de preço, tipo, 119, tipo uma calça jeans. Não, e assim, daqui do look, a calça eu levaria, eu gostei bastante, a camisa eu não levaria, por conta do corte aqui que ela dá, ela abre um pouco. Sim. E a questão da estampa aqui, não é uma estampa de qualidade, então isso aqui, na hora que lava, vai craquelar, porque ela é um silk, mas não é um silk de boa qualidade, então a camisa eu não levaria. E aí, é isso. Por isso que ela é até bom, assim, mas pra uma camisa que tu vai usar só uma vez, acho que nem vale pena, tipo. É, não, 50 reais pro que é, não tá valendo. Então aí, no caso, a gente viu que a calça 38, ela vestiu bem, já a sua, a 46, ela ficou boa na cintura, mas a questão da perna não funcionou muito bem. E aí, por ser uma calça skin, teria que ser um pouco mais justa, ou teria que ser pra um cara maior, né? Sim. E aí, a perna, de repente, encaixaria. Próximo. O próximo look, o que que você achou? Diz aí que depois eu... Eu gostei da jaqueta, gostei dela, acho também que tem que ser um número menor e ficar sobrando muito no braço e tal, aquela questão. Mas ela não ficou folgada igual as outras roupas que a gente tava experimentando. O que que eu mudaria? Gosto da blusa de blacha branca, porém nunca uso, nunca uso branco, mas usaria. O único problema que eu acho dela é que, tipo, vai bater e tchau essa blusa, porque o pano dela... A gente não tá com uma blusa 100% idêntica, ele tem bolso e a minha não tem bolso. A gente pegou achando que era igual, mas na verdade... É, não é igual. Então, tipo, essa aqui, ela é muito, assim... Se eu fizesse assim, ela rasga, juro por Deus, ela é muito fina. Então, assim, a blusa nunca na vida, primeiro porque ela não uso branco, segundo porque, né, eu não gostei nessa roupa, não sei. Mas o short, o que que você achou do short? Ah, o short eu achei legal, tipo, usaria com certeza o short, porque ele é tipo neutro, um tom neutro. Mas ele, no caso, o tamanho... É que esse a gente pegou até um tamanho menor, né? Tá, tá, ele tá muito justo, mas tipo, eu ia mesmo assim. É, mas eu acho que ele ficaria mais interessante se fosse realmente um número maior. Até por causa do... Qual é o tamanho dele? Ele é 40... Não tem, é por N, M, P, G... Ah, ele é M. Esse aqui é M. Então teria que ser o G, eu acho que ficaria bem melhor. Qual o tamanho é que é? O meu é o P. Ah, tá. Então esse aqui é o M, teria que ser um G pra ficar mais falgado, mas tipo, eu gosto dessa... Mas, galera, uma questão, você falou da jaqueta e, de repente, ser uma menor. Mas olha só, uma parada que a gente tem que prestar atenção na hora de comprar a jaqueta é... Mesmo que a gente vá usar aberta, a gente tem que, na hora de experimentar, a gente tem que fechar ela. E ela tem que fechar confortável. Tô dizendo isso porque até na hora que o Marco foi pegar lá, ele tinha pegado uma menor. Eu falei, cara, fecha pra ver. E aí, de repente, aberta, a outra ficaria melhor. Mas pra comprar a jaqueta, a gente tem que colocar e fechar e ficar confortável. Tipo, tá confortável fechá-lo. Então, essa é a melhor jaqueta, no caso, pra você. E a questão realmente do short. Acho que o short um pouco maior ia ficar mais interessante. Ele tá curto, tem que puxar pra baixo. Não, mas a questão do comprimento dele eu achei que tá legal. Só achei que ele tá um pouco justo na perna. Acho que ele teria que tá um pouco maior. Mas, assim, é legal de usar ela fechada porque tu usa em todas as ocasiões. Então, tu aberta, manta e fechada. Eu não tenho esse costume. Mas, tipo, é a melhor coisa. Essa aqui realmente fechou melhor que a outra. Porque eu acho que se fosse a outra ia ficar muito... É, essa aí ficou bem mais confortável. Sabe? Ia ficar muito apertado e tal. Você não ia ter nem mobilidade. Ah, é? Tem umas que ficam presas aqui. E aí não é legal. E isso é... Tem muita gente que, às vezes, acaba cometendo esse erro na hora de comprar a jaqueta. Então, vamos lá. Olha só. No meu caso, a minha, essa daqui, ela é a P. Eu achei que ela vestiu muito bem. Eu gostei bastante dela. A questão do fechado, né? Eu já mostrei como é que é. Os shorts também, ele vestiu muito bem. Esse daqui, ele é a P. Tá vendo? Olha, ele não ficou aquela coisa arrochada aqui. O seu, eu acho que tá um pouco aqui, tá vendo? É. Então, realmente, eu achei que ele ia ser o maior. Mas aí a gente... Então, galera, deixa eu só já explicar uma parada aqui. Pros looks, a gente tá... Foi meio difícil a gente conseguir achar as peças do mesmo... É, a mesma peça de tamanhos diferentes. Então, acaba que os looks, assim, não... De repente, pode não ser os melhores que tem aqui na loja no momento. Mas é porque a gente teve a dificuldade do tamanho. O short foi isso. Esse a gente deu uma forçada, né? Sim. Porque a gente queria muito... Queria fazer igual. Então, tinha que levar em qualquer o que tinha, né? Porque a gente forçou usar o em. E essa questão aqui, sem a jaqueta também. Dá uma olhada como que fica bem legal esse look. Eu confesso que eu gostei mais desse look sem a jaqueta, embora eu tenha gostado da jaqueta. Mas eu acho que não é a melhor opção com essa combinação. Mas foi porque a gente queria mostrar a questão da jaqueta. Tá, só não... Mas olha... A gente tá meio cavada também, assim, sabe? Tipo... É, porque a sua gola, ela tá meio canoa. Ela é bem diferente. Tá meio não. Ela é uma gola... Olha isso aqui, ó. Tá aberto. É, porque é a gola canoa sua. A camisa a gente não conseguiu. Enfim, a gente pegou achando que era igual, né? Tinha uma. Mas não foi. Mas é isso aí. Tipo, a dele, ele falou a questão da malha. Essa daqui a malha é um pouco diferente. Eu até tenho essa camisa aqui, então eu já lavei algumas vezes e ela não se desfez. Então, é tranquilo. Os valores, galera, tá tudo aí na tela. Então, é isso aí. Esse foi o segundo look. O que você achou? Eu achei que eu vou dar uma volta na praça com a minha cuidadora. Primeiro que sua gola tá toda embolada. Volta atrás. Eu me senti... Não, ela tá embolada. Aí. Eu me senti... Vamos cedo, eu me senti do meio um idoso aposentado que vai fazer um cruzeiro, sabe? Tá, mas aí tem um detalhe. Desabotou a um e isso aí vai dar uma melhorada. A desabotou a mais um. Porra, eu. Não, não vai ficar, não vai ficar, não. Não, não. Mas peraí, cara. Você tá puxando tudo... Vira pra lá. Não, acho que ela ficou meio... Ela tá pequena, não tá na um. Ela tá grande, olha como tá uma abraça. Tipo, ela não tá... Não, mas ela tá alinhada aqui nas costas. Ah, é, não. Verdade, ela tá certa aí. Mas acho que é, tipo, deixar um botão aberto. Sim. Isso que fica melhor. E aí ela não tá alinhada certinha com o meu ombro. O que que acontece? Ela dá uma escorrida e, ó, o braço fica sobrando, entendeu? E eu acho que isso, pra quem é mais largo, não fica tão legal. Porque, ó, presta atenção, ela é de lado com a manga mais presa, ó. Sim. Fica bem melhor do que, tipo, essa coisa falgada, entendeu? É, então acho que eu faria um ajuste. Isso, um ajuste. Mas faria um ajuste, porque eu acho que ela é legal. Principalmente nesse clima que tá, e tal, a situação. Mas prenderia mais a manga. E talvez um ponto aqui nas costas, pra ficar mais certa e tal, porque sobra muito. Então acho que pra quem é muito largo, é legal nessas horas dar uma pensada e dar um ajuste justamente pra te valorizar e não acabar te alargando mais ainda. Porque ela não é slim, né, na verdade. Sim. Ela é a camisa mais reta. E aí tem essa diferença da camisa slim e pra camisa reta. E aí, enfim, na questão aqui do braço, essa daqui eu achei que tá tranquilo. Se tivesse mais ia tá apertado, então assim, tá bom. A mobilidade tá legal. Então a minha, galera, é a P. Sua é. G. Mas a bermuda, nunca usaria na minha brincadeira, eu acho que eu usaria, mas eu não sei se eu gosto dessa parada aqui dobrada dela, entendeu? Eu acho que são... Eu não sei. Primeiro que sobra também, eu não gosto de roubar muito falgada. É. Não, e a sua dobra aí, eu acho que ela tá um pouco embolada aqui, pelo menos aquele lado ali, eu acho que ela tá embolada. E quantas dobras tem aí? Tem... Dois. E a sua bermuda, qual o tamanho dela? É... Quarenta e seis. Quarenta e seis. E, então, gente, o valor dessa bermuda aqui, ó, setenta e seis. O valor dela tá legal. É uma bermuda de sárgia. E aí, vamos lá, a questão... As questões da bermuda. Ela é uma bermuda de sárgia e isso é legal, dá uma valorizada, sai um pouco do jeans. A questão do bolso dela, tá pegando um bolso faca e esse bolso, ele é bom? Por quê? Olha só como que ela não dá aquele volume aqui do lado, sabe? Não é aquela bermuda que chega aqui e fica com o negócio estufado. Isso acontece por causa desse bolso que é faca. E aí, vamos lá, tem a questão da parte de trás do bolso, tá vendo? No meu caso, que eu não tenho muita bunda, é melhor que seja aqueles bolsos mais volumosos. Esse aqui já é aquele bolso embutido. Mas, assim, ele é legal porque ele alonga, então dá a impressão de que eu tô mais alto, tá vendo? Porque não tem nada portando aqui. E aí, acaba sendo mais interessante. Enfim, o preço da bermuda eu achei legal. O valor da camisa, eu achei 99 é o preço, realmente, dessas camisas. E o bom que eu achei dela é que ela é de algodão. Então, assim, eu não vi a etiqueta de composição dela, mas provavelmente ela tem uma porcentagem alta de algodão. E aí, acaba que ela não é uma camisa quente. Sim. Porque ela não é, o material não é muito sintético. Então, isso é legal, na hora de comprar uma camisa de botão. Se você tá querendo comprar pro verão, ou se você mora num lugar quente, é interessante ficar ligado nessa coisa da composição. Se não, você compra a camisa porque ela vestiu bem, a estampa é legal, mas aí é um tecido que te esquenta muito. Enfim, eu levaria. Vou realmente pensar se eu vou levar, mas a bermuda não. Tu levaria? Qual dessas aí? Cara, eu levaria a camisa. A bermuda eu gostei, mas essa cor aqui, ou eu compraria uma cor mais escura, ou, enfim, outra cor. Essa daqui eu não curti muito a cor. Mas a camisa eu gostei. Eu já até mostrei essa camisa num vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui em cima. Já. Então foi isso, galera. Esse foi o vídeo de looks iguais com tamanhos diferentes aqui na Rene. E você apontou de novo isso aí, né? Eu não consigo, é mais forte que eu. Tenho que fechar. Mas, enfim, galera, a gente conseguiu ver aí que tem uma diferença, né? Às vezes foi mais nos tamanhos maiores, às vezes fica legal na cintura, mas aí no restante do corpo não fica tão legal, que foi a questão da calça, a questão da bermuda e a jaqueta também, né? Ela não ficou tão interessante. Mas, enfim, a gente, a ideia era essa, né? A gente mostrar as diferenças. Às vezes tem uma galera que, às vezes, fica assim, ah, você fica mostrando algumas referências de looks aí, e aí eu quero, meu corpo é diferente. Então, essa foi a ideia desse vídeo. E aí, como uma loja é pouca, então três looks são poucos pra gente, né, fazer isso. Lá no canal do Marco vai ter, né, mais três looks em outra loja. Em outra loja. Ou o C&A, ou o Riachuelo. Vai lá e confere com a participação do Thiago. A gente falando sobre moda e tá bem interessante também. Então, se tu gostou desse vídeo, aproveita também pra deixar um like aqui embaixo. Não esquece, se inscreve aqui no canal. Corre lá no meu, assiste o vídeo curteado, se inscreve também e deixa o like. E aí, se vocês curtirem a proposta, a gente pode gravar esse tipo de vídeo outras vezes. Então, deixem o like, falem o que vocês acharam, o que vocês acharam. Qual o look ficou melhor, qual ficou pior em quem. Boa! Na sua opinião aí, qual ficou melhor no Marco, qual ficou melhor em mim, qual peça dessa daqui você levaria. Sim. É uma boa. Então é isso, galera. Vejo vocês aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!